O que foi que você fez, infeliz? O que que deu na sua cabeça pra fazer uma estupidez dessa? Mas o que é isso, Isabel? Veio me agredir, é... Eu só fui buscar o que é meu. Você não sabe na confusão que se meteu. É mesmo? Por que, Isabel, você pretende me prender? Que você roubasse o meu marido, tudo bem, porque eu nem considero uma apropriação indébita. Agora, que você avançasse sobre o dinheiro dele brutalmente, que você avançasse sobre o patrimônio da minha família, Isso, Isabel, isso eu não vou perdoar. Olha, eu não pretendo ficar com nada que não seja meu. Separei todas as joinhas que você tinha antes de assaltar o Arnaldo. Estão todas aqui, ó. Nessa trouxinha. Pode levar. Chega a me dar a coceira na mão de tão porcaria que são. Você acha mesmo que eu vou sair daqui? Que eu vou deixar todas as minhas joias com você? Você não tem outra alternativa, minha querida? Tudo que está aqui é do Arnaldo e daqui dessa casa não sai. Pobre idiota que você é. E tem mais uma coisa, Isabel. Amanhã, bem cedinho, comece a limpar as gavetas do seu escritório e rua. Você está sumariamente demitida. Passe no departamento pessoal, acerte suas continhas e vá cantar em outra freguesia. Vá assaltar um outro patrão. Idiota e presunção. E não vinha com ofensas, Isabel. Eu estou no meu quarto. Você não tem o direito de invadir, portanto, rua. Desça, pegue escada e dê minha volta ou então eu chamo segurança e eu mando botar você para fora. Está ouvindo? Toma. Leva suas bijus. Se você não quiser, oferece para as ilhas. De repente, ela até aceita, né? Cuidado, hein? Cuidado, Isabel. Não se atreve. Se você encostar o dedo em mim, eu mando botar você no xadrez. Você está me ouvindo? Quer se afastar de mim? Eu quero de volta as minhas joias. Eu vim aqui para isso e eu vou levar por bem ou por mal. Nada disso te pertence, nada disso é seu, portanto, você não vai levar um brinco sequer, porque senão eu não me chamo Branca Letícia de Barra. Hoje eu vou fazer você esquecer seu próprio nome, sua idiota, se você não devolver as minhas joias agora. Quer me largar porque você está me machucando, quer? Se eu te machucando, você não me conhece, não sabe do que eu sou capaz. E você, Isabel, perdeu menos mim, é? Cachorro, mas você não sabe do que eu sou capaz, não é? Pois então, vem. Vem! Vem, minha filha, vem! Vem! Vem, que você tem coragem. Vem cá, Isabel, vem! E aí, talvez seja melhor mesmo você chamar um segurança. Eu não estou brincando, hein? Eu não estou brincando. Olha, você me leva a sério porque eu sou capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Eu também. Se você avançar um milímetro, eu enfio essa tisola na sua cara, que nem o pitangue vai conseguir consertar, está ouvindo? É o que nós vamos ver, Branca. É? Vamos lá. Chama a segurança. Agora você aproveita e chama também a Polícia Federal. Porque eu tenho uma leve impressão de que ela vai ficar muito interessada nos documentos que eu tenho dentro dessa pasta. Que Polícia Federal é essa, hein, sua cretina? Você pensa que eu vou cair nas suas ameaças, é? Ah, não mesmo, é? Quer dizer, então, que nem por curiosidade você quer saber o que eu tenho dentro dessa pasta. Nem por curiosidade eu quero saber o que você tem dentro dessa pasta. Não há nada que você possa dizer pra mim ou pra qualquer pessoa que valha mais do que a minha palavra porque você é nada. Você não vale nada. Você é zero à esquerda, Isabel. O que eu vou dizer? Ah, aqui dentro eu tenho toda a vida criminosa do seu marido. Sonegação de impostos, remessas irregulares de dinheiro para os bancos estrangeiros, comprovantes de depósitos, número das contas dos paraísos fiscais, documentação completa do movimento do Caixa 2 da companhia, balanços fraudulentos. Você quer mais? Não tenho responsabilidade nenhuma nessa companhia. Eu não sou executiva da empresa, eu sou apenas uma mera figura decorativa, eu sou a rainha da Inglaterra da companhia. São contas pessoais dele, sua imbecil. Todas de sociedade com você. Contas conjuntas. Você sabe o que isso quer dizer? Ah, que você é tão responsável quanto ele. Não é verdade, eu nunca movimentei essas contas. Ah, mas são todas suas e você vai ficar sem elas, sem nada, porque eles vão te confiscar até o seu último centavo. Ah! Você tá brefando, Isabel. Paga pra ver. Chama o segurança. Vai. A que ponto nós chegamos, é? Uma funcionariazinha ameaçando o patrão, é? Devia ficar boazinha, pedir a bênção. Pra não acabar um xadrez com gente igual a você, da sua laia. É. Agora não cansa a minha beleza, Isabel. Vai embora daqui, vai. Senão eu chamo segurança mesmo. Ah, que maravilha. Vou te ver pobre. Pobre como o Jó. De pires na mão. Você e toda a sua maldita família. Não mais a missoruta miséria se esses documentos forem parar nas mãos da Polícia Federal. Melhor na cadeia. Por crime do colarinho branco. Conhece? Me dá essa pasta, Isabel. Me dá essa pasta, Isabel. Nossa! Vem! 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 Vai nos antes que eu quero que sou eu! Tira! Foz da miséria! Não quer nada a miséria! Tira! 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 Veja! Tira! Vem! Tira! Tira! Estre! Tira! Tira uma vندinha lá! Viva! Viva! Viva!